Fala galera do Hidro Subindo Games, aí galera, beleza? Galera, vamos fazer um vídeo hoje, um vídeo que está me preocupando, tá galera? Então eu vou ser sincero aqui nesse vídeo. Cara, quem não conhece o canal, já sabe, deixa eu falar. Eu aqui, eu sou completamente imparcial, tá? Quando eu tenho que elogiar a Bandai, eu elogio mesmo, cara. E quando eu tenho que descer além, eu vou sem dó. Só que quando você desce além aqui, infelizmente, no Dragon Ball Legends, cara, a probabilidade de você ser criticado é muito grande, tá? Mas eu tenho que ser sincero, galera, porque eu sou um defensor dos free-to-players, tá galera? Tá? Não tenho nada contra quem é pay-to-win, tá galera? Mas até pra quem é pay-to-win aqui no Brasil, não dá pra se equiparar aos caras lá fora, galera, tá? Então tá bom, já dito isso, vamos lá galera. O nosso Legends está caminhando cada vez mais para personagens mais poderosos, tá galera? Sem sombra de dúvida, esse banner All-Star é um banner completamente inusitado agora no Dragon Ball Legends, galera. E ao mesmo tempo, preocupante, tá? Por quê? Vamos lá. Galera, dois personagens All-Star com poderes excepcionais, tá galera? Com qualidade de poder muito grande, muito elevada, até mais forte do que muitos LFs que estão aí, tá galera? Mas sim, esse banner All-Star vai ficar um longo tempo aí, tá? Então as probabilidades de você tentar ficar sumonando aí ou fazendo diárias nesse banner é grande, galera. Mas sim, isso também se torna preocupante, tá galera? Porque se nós temos agora personagens All-Stars que estão saindo tão poderosos, o que vai ser dos próximos LFs, tá? O que nos leva até mesmo ao próximo banner agora que nós estamos, o próprio Goku Meteoro, galera. Tem muitas pessoas aqui no meu canal, alguns inscritos, tá? Teve então um inscrito aí dizendo que já gastou 24k e não consegue catar o Goku Meteoro, galera. E é verdade, esse banner está difícil, não é só esse inscrito, galera. Tá, tenho visto americanos, youtubers americanos não conseguiram ainda, que são free-to-player, conseguiram ainda pegar esse Goku Meteoro, gastando mais de 30k de gemas, galera, tá? Então o que eu estou entendendo por esse banner? Antes de mais nada, eu digo para vocês, parem de fazer summons nesse banner do Goku Meteoro, tá galera? Estou dando um conselho. Tá, pode ser que você consiga ele, mas eu dou meu conselho, parem. Porque parece que esse Goku Meteoro realmente veio com quantidades limitadas, tá? Eu estava achando estranho esse banner do Goku Meteoro ficar por tanto tempo assim, tá? Porque banners de ultras, como nós vimos, como foi do Anjo Celestial, tá galera? Foi um banner realmente muito rápido, foi 10 dias. Unidades ultras são unidades muito poderosas e o Toshi já está mostrando que ele vai limitar as pessoas de pegar. Quando esse banner do Goku Meteoro ficou muito tempo, eu até estranhei. Agora eu estou achando que foi por isso, galera. Eu acho que teve uma quantidade limitada desse personagem nesse banner, tá galera? E eu acho que essa quantidade acabou. Então galera, eu acho assim, a menos que você consiga fazer summons sequenciais de 20k, eu acho que praticamente é impossível de 1000 em 1000k você conseguir o Goku Meteoro, tá galera? Se você conseguir vai ser uma raridade, tá? Eu acredito que se tivesse 400 unidades nesse banner, devem ter sobado 2 ou 3, tá? No máximo 10. Então é muito ruim pra você continuar fazendo summons nesse banner. Eu sei, o Goku Meteoro é um personagem simplesmente fantástico, galera. É o personagem mais forte do jogo. Agora, apesar do Anjo Celestial ter muito mais versatilidade que ele. Mas galera, olha para o lado que o Legends está caminhando. O Izzy Smith acabou de chegar com uma habilidade nova. Apesar do Izzy Smith não ser tão poderoso quanto o Frieza Gemada, galera, esses dois All Stars são All Stars com habilidades incríveis. Muitas pessoas estão achando que o Izzy Smith vai ser ruim. Galera, o Izzy Smith é suporte. E sim, ele vai dar um suporte muito melhor do que a Vados. Vai ser um personagem que vai perturbar muito a mente, galera, tá? De quem está jogando. É um personagem muito trollador. E ele vai incomodar muito na mão de quem sabe jogar, tá? O Frieza Gemada, não precisamos falar nada. O cara é simplesmente cabuloso de forte, tá? Então, galera, eu penso o seguinte. Se os Banners All Stars estão assim, é bem provável que os Banners de LF vão ser mais fortes. E galera, imagina como não vai ser o próximo Ultra. O próximo Ultra que chegar, galera, ele vai arrebentar o Meta de uma forma tão miserável que vai dar dó que quem não pegar esse cara vai sofrer. Não só a angústia de não ter esse personagem, como de apanhar dele na PVP. Porque, galera, pra ter mandado o Izzy Smith e o Frieza Gemada com habilidades tão fortes, é óbvio que a Bandai tá encaminhando para personagens hypados em todos os seus Banners. E isso é preocupante, galera. É onde que nós vamos dar objetivo ao meu vídeo. Por que isso é preocupante, galera? Isso é preocupante pela seguinte forma. Quem é free to player, galera, não dá pra ficar fazendo samos consecutivas em todos os Banners que chegam, galera, tá? E apesar do Frieza Gemada e o Izzy Smith ficar até um bom tempo aí pra ser summonável, principalmente pelo fato do que aconteceu da Bandai ter sido, da Toei ter sido hackeada e os planos da Bandai ter mudado, ainda assim são personagens que somente P2Wins vão conseguir estrelar. Porque tão perto do aniversário e provável ele é F esse mês, um só, é óbvio. Como que você vai gastar nesse Banner? Até diárias fazendo esse Banner agora, galera, é arriscado. Estamos a um passo do aniversário. Suiz Smith e o Frieza Gemada vieram tão poderosos sendo Banners All-Star. Imagina como é que não vai ser no aniversário o nível de poder dos personagens que vão chegar. De LFs ao Ultra vão ser personagens com habilidades que vão estraçalhar o meta, galera. A Bandai tá louca pra pôr só personagem poderoso. E isso fica difícil pra quem é free to player. Porque, cara, até pra quem é P2Win vai sofrer. A menos que for o P2Win bem rico mesmo. Porque, galera, como que você vai ficar num jogo onde você não pode esquipar um Banner sequer e todos os personagens que chegam são poderosos, galera. Eu tenho certeza que o Ultra que vai vir no aniversário vai ser um personagem tão poderoso que vai ser, galera, praticamente quase impossível pegar esse personagem. E fora os LFs que vão chegar antes dele, que provavelmente vão ter habilidades fenomenais que muitas pessoas vão sentir dificuldades pra dar skip. Então, galera, parece que o jogo do Dragon Ball Legends tá cada vez mais forte pra expulsar os free to players, cara. É como se a Bandai estivesse falando, ó, esquece. Você como free to player, você vai ser simplesmente saco de pancada dos P2Wins. É como se a Bandai estivesse dizendo, ó, esse jogo agora é totalmente P2Win, tá, galera? E isso é preocupante, porque se todo Banner nós tivermos personagens tão poderosos assim, como que nós vamos continuar jogando nossa querida PvP, tá? Não significa que o Easy Smith ou o Freeza Gemada são impossíveis de vencer. Mas são dois personagens que vão ajudar muito quem tem uma God Ki e quem gosta da linha do mal. As portas do aniversário e antes do LF desse mês chegar. E como nós vimos aí, galera, muitas pessoas praticamente se destruíram em gemas no Banner do Goku Meteoro. Eu mesmo fui um, galera. Eu não consigo pegar a segunda cópia do Goku Meteoro de jeito nenhum. Já até desisti, tá? E o que me leva a preocupar mais em relação a tudo isso, agora o foco principal do vídeo. Olha isso aí que tá na tela de vocês. Galera, tá saindo rumores que vai ter Multi Z Power de Ultra. Aí você fala, poxa, RD, então isso é top, mano. Agora sim as coisas ficaram boas. Não! Não, meu amigo. Agora as coisas ficaram ruim. Aí você fala, não, RD, peraí, você tá maluco, cara. Explica aí pra nós como que as coisas podem ficar ruim se agora nós temos Multi Z Power de Ultra. O que nos ajuda a nós pegar o Ultra uma vez só e estrelar ele no Multi Z Power. Galera, primeiramente, se realmente sair um Banner de Multi Z Power de Ultra, corremos o risco que na hora de pegar o Ultra ele não venha mais com 4 estrelas. Ou 5 estrelas, que é o caso que ele vem. É capaz ele começar a vir com 3, galera. E se os Ultras que nós pegarmos começar a vir com 3 estrelas e nós precisarmos de Multi Z Power pra poder evoluir, eu te falo, como que você vai esquipar um Banner de Multi Z Power de Ultra? É aí aonde os Free 2 Player se ferram de vez, galera. Porque nós sabemos a dificuldade de pegar um Ultra. O Ultra do aniversário vai ser o personagem mais poderoso, fenomenal e absoluto do Legends, galera. Até o dia do Legends Festival, nós sabemos disso. Até a chegada do Legends Festival, o personagem que vier no aniversário vai ser absoluto. Ele vai ser o Ultra Rei. Agora pensa, a dificuldade pra você pegar esse Ultra, você gastar mais de 30k de gema pra pegar esse Ultra, ele vier só com 3 estrelas, e você ser obrigado a fazer Summon num Banner de Multi Z Power de Ultra. Da onde você vai tirar tantas gemas pra fazer isso, galera? Ou seja, o jogo vai ficar 100% Pay to Win. Porque os Pay to Win vão lá, pegam os seus Ultras duas vezes, fazem Summon no Banner de Multi Z Power Ultra, estrela o seu Ultra e acabou. Acabou, ninguém bate de frente. Então, galera, isso é muito preocupante o que a Bandai tá fazendo. Porque quem vai esquipar um Banner de Multi Z Power de Ultra? Agora, imagina o plano da Bandai se isso acontecer, galera. Vamos supor, chega perto do aniversário, a Bandai traz, começa a trazer antes do aniversário, vai vir um LF agora desse mês, provavelmente vai ser super poderoso, aí chega perto do aniversário, a Bandai lança um Banner de Multi Z Power de Ultra. Todo mundo vai cair. Todo mundo vai cair nisso, é óbvio, quem não vai querer aumentar as estrelas do seu Ultra? Aí, começa a vir os LF do aniversário, um mais forte do que o outro. No final, vem o Ultra, o mais poderoso de todos os Ultras do game. Aí, pra você pegar ele, ele vai vir só com 3 estrelinhas. Quem não teve condição de fazer Summon no Multi Z Power de Ultra, vai ter ele com 3 estrelinhas. Imagina pra você tentar pôr esse cara com 5 ou 6 estrelas. Impossível, cara. Nós já sabemos isso, Goku Meteor é quase impossível pegar ele duas vezes. Sorte pra quem conseguiu, principalmente numa conta de muito tempo. Então, galera, isso é muito preocupante. Se realmente saiu o Multi Z Power de Ultra, só vai favorecer os Pay to Wins, galera. Que eles vão poder pegar os seus Ultras duas vezes no Banner e ainda estrelar eles com o Multi Z Power. Enquanto nós, Free to Player, estamos morrendo. Galera, tem gente gastando 24k. Americano Free to Player gastando 30k. Se é que Free to Player mesmo não é gastando 30k. De geme não catando, galera. Olha o absurdo de onde nós chegamos. Roletar um Banner 30 vezes e não pegar o personagem. Olha o nível que tá chegando o Dragon Ball Legends, galera. Então, galera, realmente é muito preocupante, tá? Assim, eu vou ser sincero. Pra alguém sair feliz desse aniversário, vai ser com no mínimo 80k de gema. É sério, galera. Pra sair feliz desse aniversário, é 80k de gema. Se você chegar com 30k, ou você guarda pro Ultra, ou você se ferra quando ele chegar e fica com ZLF. Não tem como entrar nesse aniversário e ser feliz total. Ou você vai escolher o ZLF, ou você vai escolher o Ultra, galera. Isso é absoluto. Só que o problema de você fazer a escolha, o que que é? Você pode guardar 30k de gemas pro Ultra e não catar ele e ficar sem o ZLF. Porque, cara, nós já vimos que o Banner de Ultra não tem misericórdia, cara. Não tem chance. Não há uma porcentagem. Você pode roletar aquilo lá 30 vezes e não catar nada. Agora imagina isso no aniversário. Provavelmente nesse aniversário vão ser 4 Banners também, galera. Agora pensa, 3LF super mega hypado e o Ultra absoluto lá. Como que os Free2Players vão sobreviver ao game Dragon Ball Legends de agora em diante. Ainda mais com o possível Multi Z Power de Ultras inesquipável. E aí